O pretexto da desculpa, assim como em São Mateus 22, fala da parábola das bodas, onde o rei mandou convidar as pessoas e cada um dava-se uma desculpa para não ir para a festa. Bom, hoje é uma parábola que nós podemos aplicar nos dias de hoje, que Jesus aplicou ao reino de Deus. Cada um teve a sua desculpa e hoje não é diferente, cada um tem a sua desculpa para não vir a festa das bodas do Cordeiro. Bom, o profeta, ele diz assim, nós vemos que quando Deus dá a um homem um convite para fazer algo, para receber, e o convite que ele tem dado, ele o rejeita. Quando a pessoa rejeita o convite de Deus, a chamada para o reino de Deus, e ele não quer, ou ela não quer, esse rapaz não quer, essa moça não quer, então não há nada a restar depois, que a misericórdia é rejeitada, a não ser o julgamento. Deus fala, Deus chama cada um para se sair com ele, bate a porta do seu coração. Por essa razão, a Escritura diz, se hoje ouvirdes a tua voz, não endureçai o vosso coração. O coração de pedra, o coração do homem, é uma pedra quase que impenetrável. Deus muitas vezes não consegue, ou na maioria das vezes não consegue, entrar dentro, porque o próprio ser humano tem que quebrantar esse coração. Não endureçai o vosso coração. Se você pisar além dos limites da misericórdia, então há somente uma coisa que resta, e este é o juízo. Há muitos que estão passando da linha da misericórdia e nunca mais retornarão. Nessa última era, nesses últimos momentos finais, que antecedem o arrebatamento da igreja, muitos não voltarão mais. Não tem como, é o momento de se preparar, é o momento de desfazer as malas, é o momento de você se aproximar mais de Deus, receber mais do Espírito Santo, estar preparado com as suas vazias cheias do Espírito Santo. Mas muitos não retornarão. Nós encontramos que o homem tem feito isso em todas as eras. E isso aconteceu na maioria das eras da Bíblia, sempre aconteceu. Aconteceu nos tempos de Noé. E a graça foi pregada, o tempo da graça se findou. E aqueles que rejeitaram o convite, aqueles que escarneceram dos convites, escarneceram da igreja de Noé, escarneceram dos louvores de Noé, escarneceram dos vídeos, quem sabe o que Noé fazia, para divulgar o Evangelho assim como nós fazemos, e não davam valor. Ó, todos aqueles que se encontraram para fora da arca, pereceram. Eles tinham uma desculpa. Hoje também eles têm sua desculpa. No tempo de Moisés, eles apresentaram desculpa. No tempo de Elias também eles apresentaram desculpa. Apresentaram desculpa no dia de Cristo, rejeitaram o convite, desprezaram a palavra da hora. E hoje continuam a desprezar a palavra da hora. Eles apresentam desculpa hoje para não citar na igreja, para não aceitar o Evangelho de Cristo. Eu não posso porque eu tenho que cuidar disso, daquilo. Eu não tenho tempo. Eu tenho que cuidar da minha juta de boi, tenho que cuidar da minha empresa, tenho que cuidar da minha família, tenho que cuidar do meu passeio, do meu lazer, do meu acachata, do meu tabaco, do meu narguile, das minhas festas diabólicas. Cada um tem a sua desculpa. Assim como São Mateus 22, cada um teve a sua desculpa. E hoje se repete como se repetiu no tempo de Elias, de Noé, de Moisés, de Jesus. Olha aqui, eles apresentam desculpa no dia de hoje. Agora, a misericórdia é rejeitado, não resta mais nada a não ser juízo. Deus te abençoe, venha para Cristo, não venha para a igreja, venha para Cristo. Rende sua vida a Cristo. Deus te abençoe, um ótimo domingo, não deixando a nossa congregação, não despreze a nossa congregação, diz a Escritura dos profetas de Deus. Deus te abençoe, um ótimo domingo, bom final de semana e não despreze a palavra do Senhor. Pode ser que na segunda seja tarde demais, pode ser que não haja mais um outro convite para você estar à boda da ceia do Cordeiro. Te abençoe. Tchau. Tchau.